Como o Guilherme comprou um terreno de R$ 70 mil por apenas R$ 20 mil? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de R$ 5 mil a R$ 10 mil por mês através de investimentos em imóveis. Sendo que no vídeo de hoje eu quero responder a pergunta do Guilherme. E o Guilherme me pergunta o que ele pode fazer com esse terreno que ele acabou de comprar por R$ 20 mil sendo que ele estava anunciado por R$ 70 mil. E aí nesse vídeo eu vou responder essa pergunta do Guilherme. Mas antes disso eu quero explicar como que ele conseguiu comprar esse terreno com tamanho desconto. E aí eu quero deixar bem claro que o valor de mercado desse terreno talvez nem seja os R$ 70 mil que esse imóvel estava anunciado. Talvez o valor de mercado esteja em R$ 50 mil e aí o verdadeiro desconto que o Guilherme conseguiu tenha sido de cerca de R$ 30 mil dentro desse negócio. Mas show de bola, o Guilherme num outro comentário, então esse vídeo aqui ele está vindo porque o Guilherme deixou um comentário me perguntando isso e depois disso ele deixou um outro comentário dizendo como que ele encontrou esse terreno. Então ele viu que tinha alguém querendo vender esse terreno e ele viu que o preço estava bem abaixo do que os outros terrenos estavam pedindo. E aí ele já estava acompanhando um pouco o meu canal aqui, já estava acompanhando um pouco as dicas e estratégias que eu dou e ele sabia que as oportunidades boas elas passam rápido. E aí ele foi rapidamente atrás do vendedor para fazer e fechar esse negócio. E no final ele conseguiu comprar então esse imóvel com todo esse desconto e o vendedor ele estava com pressa em fazer essa venda. Então ele tinha aí motivos fortes para baixar bastante o valor desse imóvel. E aí nesse comentário o Guilherme me pergunta o que ele deve fazer, o que ele pode fazer com esse terreno. Se ele deve vender, se ele deve construir ou se ele deve fazer uma permuta com uma construtora. Sendo que uma permuta é quando você que tem um terreno troca o seu terreno por um pedaço de uma construção. E aí a construtora faz a construção e você fica com um pedaço da construção e a construtora fica com outro pedaço. Então existe esse tipo de troca, isso acontece bastante dentro do mercado imobiliário. E dentro dessa área de construção de imóveis. Show de bola! Então a minha resposta para o Guilherme, ela começa dizendo que vai depender do estado atual que ele está na vida dele. Se ele tem intenção ou não de dedicar tempo a fazer uma construção. Se ele tem capital para fazer uma construção por ele mesmo. Então vamos lá! Se ele tem tempo e se ele quer ter o máximo possível de lucro ao fazer esse negócio, ao fazer esse investimento. Eu acho que sim, eu acho que ele poderia muito bem decidir construir por conta própria. Aí ele teria que fazer um projeto inicial de que tipo de imóvel poderia ser construído naquele terreno. Ele teria que levantar qual que é o custo para fazer essa construção, qual que é o tempo de obra que vai ter. E ele vai precisar contratar um arquiteto ou um engenheiro para fazer esses projetos. Vai precisar contratar uma construtora para construir. Ou contratar mão de obra e ele mesmo ir atrás de material de construção. Então existe aqui uma série de aprendizados que ele teria que ter e ir fazendo e aprendendo para poder fazer esse negócio acontecer. Agora, se ele ainda quer fazer uma construção, mas ele não tem capital para injetar nesse imóvel. Ou ele não quer pegar um financiamento ou um consórcio para fazer essa construção. Então, uma dica, uma estratégia é fazer a permuta. Aí você tem que ir atrás de construtoras ou incorporadoras e negociar. E ver se eles têm interesse, primeiramente, em fazer esse tipo de negócio. Onde eles entram com o capital para fazer a construção. E você entra com o terreno. E aí, uma parte da construção fica para o dono do terreno. E a outra parte fica para quem faz a construção realmente. Então, nesse caso aqui, também tem aí alguns riscos inerentes a esse negócio. Porque você vai precisar verificar muito bem se essa incorporadora ou construtora é confiável realmente ou não. Mas, essa aqui é uma solução para quem tem o terreno, mas não quer ter toda a dor de cabeça de construir por conta própria. Ou de ir atrás de uma construtora e fazer essa construção. Então, essa aqui é uma estratégia interessante. Agora, para ter o mínimo possível de dor de cabeça para finalizar esse negócio, no caso do Guilherme. Ele poderia muito bem colocar esse terreno à venda novamente. E aí, se os outros terrenos daquela região estão sendo vendidos por R$70.000, R$80.000, quem sabe ele não oferece esse terreno por R$50.000, R$60.000. Então, se ele vender esse terreno por R$50.000 e demorar cerca de 3 meses ou 5 meses para fazer essa venda, que seria um prazo ok, seria um prazo que seria aceitável, ele estaria ganhando. Claro que eu não estou colocando aqui os custos de impostos ou de corretagem, mas você consegue enxergar que se ele comprou por R$20.000 e se ele vender por R$50.000, ele tem aqui uma margem de R$30.000 e ele teria ganho, um lucro de R$30.000 em 3 meses ou em 5 meses. Interessante, né? O que você faria se em 5 meses você conseguisse ganhar R$30.000? Bom, mas é isso então, eu não falei aqui dos potenciais de lucro que ele pode ter ao fazer uma construção, ele teria que fazer uma análise de viabilidade econômica, primeiro verificando qual que é o custo da construção, depois verificando qual que é o valor de venda do imóvel que ele teria no final. Então, vamos supor que ele gastasse R$200.000 para fazer a construção, mais R$20.000 que foi o custo do terreno, o total daria um custo de R$220.000. Se ele vendesse esse imóvel por R$350.000, ele estaria ganhando cerca de R$130.000 nesse negócio. Mas esses números aqui eu chutei, eu basicamente fiz uma simulação bem rápida aqui, mas ele terá que fazer isso por conta própria ou contratando um arquiteto, um engenheiro para ajudar ele nesse processo. Mas é isso então, eu vou ficando aqui com esse vídeo de hoje. Eu quero saber o que você faria nessa situação. Você preferiria construir por conta própria para poder ganhar o máximo possível com esse terreno? Ou você decidiria vender esse terreno o mais rápido possível para colocar o lucro no seu bolso o quanto antes? Ou você faria uma permuta com uma construtora ou incorporadora? Deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você faria na situação dele ou o que você já fez como investidor, se você já fez algum tipo de investimento em imóveis. Mas é isso então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com pelo menos um amigo seu. E se você quiser se aprofundar e conhecer as melhores estratégias para fazer excelentes investimentos em imóveis, a minha sugestão é que você clique no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para você receber o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis, onde eu te conto três estratégias que todos os investidores em imóveis vão usar de uma forma ou outra para fazer excelentes investimentos e melhor, com segurança. Mas é isso então, vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!